O Cofi Kaki Um mundo feito de amor Que te ama, que te ama Com o seu calor, com o seu calor Uma festa de música Que começa, que começa O Cofi Kaki Um mundo feito de amor Que te ama, que te ama Com o seu calor Com o seu calor Uma festa de música Que começa, que começa A fia de samba O Cofi Kaki Um mundo feito de amor Que te ama, que te ama Que te ama, que te ama Com o seu calor Com o seu calor Uma festa de música Que começa, que começa A fia de samba O Cofi Kaki Um mundo feito de amor O Cofi Kaki O Cofi Kaki O Cofi Kaki Um mundo feito de amor